O que você tá fazendo aqui logo de manhã? Eu ainda não tomei café da manhã. Eu não quero sujar meu calção com óleo. Ai, que saco. Pra mim, tanto faz. É melhor você se preparar. Ô Makoto, pode fazer a contagem, por favor? É, já há uns três anos, o nosso último álbum foi em homenagem ao compositor João Bosco. A gente, inclusive, gravou com ele. ...de família, nosso pai, o tempo. Ué, mas essa roupa é a melhor que eu tenho. Pode ser, contanto que você me pague. Tá, mas deixa eu só ver se eu entendi mesmo os detalhes. Eu só tenho que ir pra esse lugar e fingir que sou seu querido e velho pai, não é isso? Enfim, preciso mostrar pra vocês uma coisa. Meu pai vai me matar se souber que eu levei meninos lá pra casa. Nem morta. Não, é pra ser durona com elas, não comigo. Tá, eu vou. Tudo bem? Eu sou Margot. Não é o que torna tudo muito divertido? Então, tô há dois meses em casa. E assim, se eu sair quatro vezes foi muito. Por motivos muito pertinentes, que meu cachorro ficou doente, eu tive que levar no veterinário. O que que é isso? Pronto ou não, aqui vou eu. Não podemos simplesmente ser amigos. Minha mãe diz que sou um destruidor de corações. Veterano Klaus, vou dar um conselho. Jamais subestime o Asta. Agora como vamos passar pelo portão? Eu vou te ajudar. Pois é, Subaru. Nos encontramos de novo. Sinto muito pela demora. Cabelo preto, roupas pretas e uma espada nativa das províncias do norte. Sim, sim, estou pronta. Vocês não deviam começar uma luta. Você está procurando por mim? Você deve estar mais calmo agora. A tempestade se aproxima. Não é lá essas coisas, Dayriam. Aqui. É aqui que a magia acontece. Que nem quando a gente ficava até tarde trabalhando na sua moto. Muitas meninas do oitavo ano se chegassem em casa e vissem um irmão de 26 anos de cabeça para baixo por causa de um robô feito de garrafas plásticas, estranhariam. Finn, comiu repolhos? Eu estava aprendendo sobre zanoides. Zanoides destroem centenas de milhares de plantoides por ano. Plantoides produzem melotoxina. Ninguém congela a nora. Ah, eu não me encaixava bem na escola. Eu ficava em casa o tempo todo. Todos os dias eram muito estressantes. Vamos ver as seguintes cenas de novo. Ray Pember passando na roleta para entrar, depois ele entrando no trem e finalmente a parte em que ele morre na plataforma. Eu não duvido disso, Lacustre. Capitão Atom, a equipe Beta está nas proximidades. Chegado em três minutos. Tem razão. Acaba com todos nós juntos. Eu estou ouvindo. Vamos conversar. Eu tinha que testar, mas eu nunca pensei que pudesse acontecer. Nós enviaremos a eles. Só você. Estripar e lacerar até o fim. Sebastian Castelhanos. Você finalmente chegou. Estive esperando por você. Meus seguidores me chamam de Padre Theodore. Espero que você me chame assim também. Amigo. Calma, Kylie. Alguém vai achar um jeito de reverter isso. Só porque parece mais félia não quer dizer que não possa cantar. Calma, Kylie. Não é a única que tem problemas. Aquele monstro está atacando todos na cidade. Vamos jogar livros na murta porque ela não sente nada. 10 pontos se o livro atravessar a barriga dela. 50 se atravessar a cabeça dela. Olha só. Quem diria que eu ia encontrar você escondida aqui. Eu sou a mui natureza. Ele está ali. O que foi que disse sobre mim? É uma coisa rotineira. Enfrentar humanos como você, por exemplo. É uma coisa rotinaira.